Ele é bonito, ele usa um cartão VR, ele participa todos os dias da sua vida, ele é diário de um cobrador, o herói da catraca, episódio de hoje, o primeiro dia de trabalho do ano. Bom, estava eu lá, para quem não conhece, eu sou o cobradorzinho, eu participo da sua vida todos os dias diariamente, mas você não tem a capacidade de olhar para a minha cara e dar um bom dia, então é desnecessário que você saiba o meu nome, sendo que muitos aqui já conhecem o meu nome. Começando agora, relatando o primeiro dia de 2015, que foi o primeiro dia de trabalho, esse é o primeiro vídeo do diário de um cobrador. Estava eu lá em 2015, fui trabalhar, 1º de janeiro, no dia 31 eu trabalhei também, então no dia 1º já vim trabalhar sim. Comecei lá, lembrando que todos os nomes de ruas e pessoas são fictícios, estava trabalhando eu lá com o tubarão, né, tubarão e aí cobra, beleza? Qualidade nós dois hoje, hein. Falei, não, tá sua avó, né, vamos começar o nosso primeiro dia. Parou o busão lá no terminal, nossa rendição, busão vazio, vamos começar a trabalhar, chega lá o maluquinho, ô motorista, tem como você me dar uma carona aí para a Sorocaba aí, meu turista? Não, na hora o motorista já falou, mano, já vai começar o ano, ô cobra, aí eu falei, mano, tô calma, começou o ano com a primeira viagem, primeiro passageiro pedindo carona. Até então tá beleza, entra lá na porta do meio lá, esse ônibus vai para a Sorocaba, não, não, me deixa tal ali, em tal ponto ali, beleza, sobe lá. Olha, maluco subiu, estamos seguindo viagem sozinhos com esse maluco no ônibus, esse maluco me entra no ônibus e já começa. Começa já nas trevas, já, ô cobra, não sei o que, minha mulher roubou meu dinheiro aí, roubou minha carteira e eu preciso chegar lá em Sorocaba. Mano, senta lá, velho, senta lá, pelo amor de Deus, hoje é o primeiro dia do ano, mano, eu tô de ressaca ainda, pelo amor de Deus. Não, não sei o que, não, mano, não, tá bom, só senta lá, você vai descer lá mesmo. Quando chegar lá, você desce, pelo amor de Deus, não precisa nem falar comigo. E não é que eu sou ignorante, é porque o cara, ele tava bêbado e tava me incomodando. E falando alto, aí foi entrando os passageiros, os passageiros ficam olhando pra ele e o motorinho, o tubarão, o tubarão falando assim. Olhando pro retrovisor, ô, cobra, pergunta pra ele se ele quer descer nesse ponto. Eu falo, ó, mano, desce aqui, desce. Não, 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 desce aqui, vai. Aí o motorista pegou, falou, ó, então segue, viagem, calminha aí, não, 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 não fica agitando, não. Não, tá bom. Daqui a pouco o cara senta, daqui a pouco o cara levanta e vem na catraca. Meu, quando as pessoas chegam na catraca, já começa assim, já dá aquela intenção de querer matar, porque o cara não quer, ele não quer, ele não é um passageiro normal que entra, paga a passagem, senta, levanta, tira uma dúvida. Ele é um cara que chega e começa a encher o saco, né, tudo bem, né, ele tá bêbado, né, vamos lá, vai saber, a mulher roubou a carteira dele. Tipo, foi uma situação desagradável, né. Aí ele começou, falei, não, você vai descer ali perto daquele ponto, só senta aí, quando chegar lá eu aviso pra você, beleza? Não, beleza. Aí o cara começa a cantar dentro do ônibus. Aí o tubarão já tava assim, ô, cobra, fala pra esse filha da puta descer, vai. Motorista encosta o ônibus no meio da rua e manda o cara descer no meio da rua. Tipo, pra mim tudo bem, né, foi. Vamos na segunda viagem, a viagem das trevas começou. Eu tô, imagina, tava eu lá, de boa lá contando minhas moedas, desceu já, pode ir, tudo bem, peraí, pode ir já, desceu. Foi, beleza. De repente entra um casal, né, com dois filhos, né, duas meninas, uma mulher e um marido lá, né, claro, né, casal. Então, entrou, normal, ô, cobrador, libera aí. Falou, ô, colega, tá trocado aí? Ela, não, não, tá trocado aí. Quanto que é? 3,25 a passagem, não tinha aumentado ainda, né, dia 1 de janeiro, aí tudo bem. Beleza, passou um, passou dois, aí a mulher passou, pegou, me deu 10 reais, né. Aí o marido dela pegou e me deu mais dois. Eu falei, ô, colega, falta um real, né. Então, tudo bem, né, tava faltando um real. Aí a mulher, não, beleza, não, peraí, cobra, que eu vou pegar. A mulher sentou lá, daqui a pouco a mulher volta, mano, a mulher volta, mexe na bolsa e abre a bolsa. Dentro da bolsa tinha outra bolsa, dentro da bolsa tinha uma bolsinha, dentro da bolsinha tinha outra bolsinha, dentro da bolsinha tinha uma sacolinha, dentro da sacolinha tinha um papel, dentro do papel não tinha porra nenhuma. E ela falou, não, peraí que eu vou ver onde tá, se você tem um real ali. Ô, fulana, tem um real aí? Ô, bem, tem um real aí? Não, não, não tem não. Daqui a pouco a mulher me volta. A mulher me volta, já... Tipo, que porra tá acontecendo? A mulher fala, cobrador, é... Não tem um real não, mas deixa assim mesmo, tá? Deixa do jeito que tá. Não, mas como assim, deixa assim? Não, é que não vai ter um real, mas deixa assim mesmo, tá? Ô, colega, mas... Como assim, vai ficar faltando um real? Tipo, na humilde, né, já perguntando. Não, não, não vou ter um real não, deixa assim mesmo. Falei, ah, mas... Já, já... Falei, ah, mas eu vou ter que pagar um real do meu bolso, é certo? Ela, não, não vou ter um real. Falei, ah, mas você falou que tinha trocado, né? Eu vou pagar um real do meu bolso, é um prejuízo pra mim, né? Né, já as trevas começando, né? E ela, ah, então... Faz o seguinte, cobra aqui. Me deu aquela nota de cem reais. Uma nota de cem reais na situação. Eu já pensei comigo, mano, mano... Mano, é hoje, mano, começou o ano, começou o ano! Tô calmo, começou o ano, a mulher me dá assim uma nota de cem reais pra cobrar um real. E eu falei, mano, Jesus tá voltando, velho. Não é possível não, mano. Começou. Falei, ah, colega, não vou ter troco. E agora, como é que eu vou viajar? Ela falou, não, cobra aí então. Falei, vixe, mano. Aí começou. Lá vai, eu peguei todos os meus trocos, minhas moedas. Eu falei, eu não tenho cem reais, eu não tenho. E por sorte, eu tinha mais ou menos uns cento e dois reais, né? E foi todas as moedas de dois, não, todas as notas de dois, todas as moedas de um real. Eu sei que eu dei mais ou menos quase uns quarenta reais pra ela. Eu sei que foi trinta reais só de moeda de cinquenta centavos. Eu peguei de tudo pra ela, ela falou, não, mas... Eu não quero essas moedas, não. Aí eu falei, não, mas como assim você não quer? Ela falou, não, eu não vou querer esse monte de moedas de cinquenta centavos, não. Colega, é o que eu tenho. Não, mas eu não quero esse monte de moedas. Eu falei, não, mas é o que eu tenho. Infelizmente, é o que eu tenho. Não, mas eu não quero esse monte de moedas. Eu falei, ah, mas eu não posso fazer nada. Eu só cedei o troco, eu tenho que... Não, não, então faz assim. Me devolve esses cem reais aí e deixa do jeito que tá. Aí eu falei, e eu tenho que pagar um real do meu moço? Ela, não, porque eu não sei, eu não sou... Eu não sou obrigada a levar esse monte de moedas. E começou a se alterar na catraca. Na hora, já... Motorista lá, o tubarão. E aí, cobra? Tá suave aí? O que tá acontecendo? Aí eu de lá da catraca falei assim, ó. O negócio é o seguinte, a mulher tá... A mulher falou que tinha trocado, não tinha. E aí me deu uma nota de cem reais pra mim tirar um real. E nisso tinha uns passageiros na frente, né? Como a minha distância, da minha distância pra distância do motorista é um pouquinho longe, né? Eu falei, e aí tá acontecendo isso. A mulher tá me dando cem reais pra tirar um real. E eu tô dando um monte de moeda de cinquenta centavos pra ela não ficar sem troco. Porque eu não tenho troco. Tubarão já olhou. A senhora quer descer na delegacia? Vamos pra delegacia pra resolver esse problema? Na hora, já pensei assim, vai dar merda. A mulher começa a discutir com o motorista. Olha que lindo! No mesmo tempo ela começa, não, porque eu não sou obrigado. A senhora tem que trazer, tem que ter obrigação de trazer onde já se viu dar cem reais num ônibus. Você tá pensando que aqui é banco? Que não sei o quê. Mano, e foi aquela discussão na frente. E nisso o marido dela, que é... Pangou o marido dela e eu tava assim... Rapidamente começou aquela panelinha de gente. Todo mundo assim... Não, mas é um absurdo pegar e... E dar nota de cem reais naquela panelinha. Todo mundo falando mal da mulher. Todo mundo não sei o quê. Ai, tem que usar o bom senso. O cobrador não pode pagar a diferença. Se não tem troco, desce pela frente. Não, mas ela já tinha passado. Eu vi. E começou aquele negócio dentro do ônibus. Mas na hora, mano, o tubarão já ficou injuriado com essa moeda. Essa mulher pegou, tacou as moedas tudinho. Aquele monte de moeda em cima da gaveta. E eu falei, ó, senhora, eu não tenho troco. A senhora desce sem troco, a senhora leva essas moedas. O tubarão já falou pra ela, a senhora quer ir na delegacia recusar dinheiro nacional ou é crime? Ah, então beleza. Essa mulher me pega as moedas. O que acontece? O que acontece com a... A coisa que acontece mais na hora é quando a mulher pega... A mulher me deixa derrubar um monte de moedas no chão. Caiu um monte de moedas no chão, se fudeu. Lá vai ela catando moedas lá. Vai, um monte de bicho, cata moedas. Catando moedas lá, assim, ó. E pegando moedas. Tudo bem. Pegou as moedas dela, seguiu o viagem. Boa, motorista lá. Pode descer, foi. Desceu já, foi. Seguindo o viagem de boa. De repente... Vai entrando com os personagens, né? Vai, chega um, me dá uma nota de cinco. Chega outro, me dá quatro reais. Chega outro, me dá... E vai pagar umas passagens. Daqui a pouco, me dá uns... Mais ou menos, quase uns oito minutos de viagem. Essa mulher me volta na catraca. Eu falei... As trevas estão vindo. A mulher me chega e fala... Me joga as moedas. Aquele monte de moedas no chão. Pode cobrar. Pode trocar essas moedas por essas notas aí que você pegou. Ah, meu querido. Eu tô calmo. Eu tô calmo. Dia 1º de janeiro. Começando. Feriado. A mulher vem causar as trevas na catraca. Eu falei... Não, senhora. Não vou trocar as moedas pra senhora, não. Não, porque você tem obrigação de trocar. Eu falei... Não, eu não tenho obrigação de trocar, não. Essas moedas são suas. Não, mas você vai precisar das moedas. Não que eu estivesse precisando das moedas. Eu falei... Não, eu não vou trocar. Não, porque você vai trocar. Não, eu não vou trocar. Eu não sou obrigado a trocar as moedas pra você. Você vai trocar essas moedas. Eu não vou levar esse monte de moedas. Aí eu falei... Não, eu não vou trocar. Eu não sou obrigado a trocar. A mulher começou a fazer este link dentro do ônibus. A mulher ficou puta pra caralho. A mulher começou a falar que queria... O motorista, para esse ônibus, que a gente vai pra delegacia. A gente vai pra delegacia. A mulher começou a cismar que queria ir pra delegacia por causa da porra de um monte de moedas de 50 centavos. E ela deu uma nota de 100. Ah, meu querido. O motorista xingou ela de tudo e qualquer nome. E o marido dela... O marido dela é aquele songa-monga, sabe? Que não faz porra nenhuma pra ajudar. E não tá nem aí com nada, com nada. Tudo bem, a mulher começou a xingar o motorista. Ó, a senhora pega a porra das suas moedas. A senhora ainda tá falando ainda? A senhora ainda tá falando dessas moedas? O cobrador tem troca... O cobrador tem obrigação de porra nenhuma de trocar moedas pra você, não, meu. Vai se fuder. O motorista começou... Essa mulher pegou, desceu... Os filhos dela e o marido dela desceram uns pontos antes. E aí a mulher foi seguindo o viagem causando com o motorista discutindo. E a panelinha lá começou de novo. A panelinha dentro do ônibus. Que bonito! A mulher vai descer injuriada. Olha que coisa linda. Isso é coisa divina. A mulher foi descer do ônibus. O que aconteceu? O que aconteceu? A bolsinha que tava dentro da bolsa dela. Que a bolsa estava aberta. Caiu no chão com a bolsinha aberta. E caiu moeda no degrau da escada de novo. Mano, eu tô calmo. Caiu moeda na hora dela descer. Ela ficou injuriada. Ficou puta pra caralho. O motorista dando risada. Eu sei que no final da situação, a mulher ainda deixou dois reais de moeda de 50 centavos pra mim lá no fundo do ônibus. Beleza! E assim foi o primeiro dia de trabalho de 2015 no diário de um cobrador. O herói da catraca. Bom, se você vai descer nesse ponto agora, pague a sua passagem aqui com curtir e compartilha aí nas redes sociais, beleza? Desceu já. Pode fechar aí. Quem ri por último, desce no final.